Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje estou aqui mais uma vez para fazer o react do novo trailer de Avengers Guerra Infinita, né, Vincadores Guerra Infinita. Eu estou, o meu coração está aceleradíssimo, estou muito, muito, muito nervosa. O trailer já saiu faz tipo uma hora, o pessoal já estava falando no Twitter do trailer, já estava tipo, ai meu Deus. E pelo que eu vi das reações, as pessoas estão muito impactadas por esse trailer. O trailer está aqui no meu celular já e vamos assistir. Ai meus lindinhos, ai eu amo eles. Ai, doutor, estranho. Nossa, é pior tudo. Ai. 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 Ai, meus amores. Ai. 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 Ai, que lindos e bacana gente. 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 Puta que pariu 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 Gente O que que vai ser O Steve Rogers nesse filme Meu Deus Ele morrer Tipo Eu tava preparada psicologicamente Pra ele morrer Em Guerra Civil Tava tudo certo Mas Eu tô mal Eu tô mal É isso Eu tô mal Eu não vou Tentar falar mais Do que eu consigo Eu tô nervosa ainda Tô muito nervosa Esse trailer foi Sensacional Meu Deus Quando é Por que que esse filme Não chega logo Cara Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês estejam Tão nervosos quanto eu Porque esse trailer foi Maravilhoso Esse trailer foi incrível Foi melhor que o primeiro Eu achei que não tinha como Ser melhor que o primeiro Mano Esse filme vai ser demais Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do meu react E a gente se vê no próximo vídeo Se eu sobreviver Eu acho que eu não vou sobreviver Se eu assistir esse trailer de novo Eu vou ter um treco É fato Então talvez esse seja o último vídeo do canal Um beijo